Aê pessoal, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando agora só pra ver se vocês escutam o som dos passarinhos. É um rock meio revoltoso, mas olha só. Joguei o retorno no máximo só pra ver se vocês escutam os passarinhos. Mas provavelmente vocês só estão ouvindo o mesmo é o som do meu coger. Mas vamos lá, vamos pro vídeo que tem assunto pra gente correr. Tá, hoje o tema pedido é possessividade. Possessividade, ele vai entrar no ciúme, né? Que é aquele sentimento que faz a gente ter a percepção de que de certo modo o outro nos pertence. De que do fato dessa pessoa tá com a gente, ela vai ter algumas... A gente dá pra gente algumas prerrogativas que não são exatamente verdade. Acontece que os ciúmes não são um... Não é um sentimento muito bem visto por aí, né? Ele tá comumente associado a sintoma de fraqueza, toxicidade e fragilidade em geral. Então, muitas vezes, esse sentimento é encoberto por cuidado. Eu tô... Cuidado, eu estou preocupada com você, preocupada com você. Eu estou fazendo isso pro seu bem, né? Eu estou te orientando. E isso, além de deixar o ciumento na posição de não precisar pensar sobre suas fraquezações, né? Coloca a pessoa que tá passando por isso na posição de tu não pode reclamar. Não pode reclamar porque eu tô te fazendo um favor, querida. Querido, querida, né? Então, ter ciúme é como se fosse uma prova de amor, né? A gente sabe que muita gente confunde ciúme com coisas bastante simples como apoio, cuidado, atenção. Não é porque eu não quero ter ciúme que eu vou não dar atenção pra pessoa, não cuidar do outro. Não é isso. Só que, muitas vezes, a gente pensa que cuidado e atenção são coisas que não são. Outro aspecto muito importante. Muita gente pensa que o ciúme, ele vai acontecer somente em relacionamentos amorosos. A gente vê aí muitos casos de separação, de feminicídio, de mulheres que até matam os homens, né? A gente tá muito em voga, a gente discutiu sobre relacionamento abusivo, ainda bem. Mas é muito importante... Ai, meu, como é que vai fazer minha coisa? Mas é muito importante a gente ter sempre em mente que o ciúme, na verdade, ele é parte do nosso perfil. E que a pessoa se aumenta, possivelmente ela vai ter ciúme de todo mundo, não apenas do seu par romântico, né? E aí, quando a gente vai ter ciúme em outros papéis, fica ainda mais difícil a gente se organizar. Então, por exemplo, existem ciúmes muito fortes entre irmãos, muito forte entre mãe e filha, mãe e filho, né? Pai e filha. E um ciúme que a gente nota que não é exatamente cuidado. É importante a gente tentar vencer os nossos sentimentos negativos. Uma vez eu lembro que eu ouvi do Arthur da Tava uma frase que fez muito sentido pra mim. Não basta só você amar alguém, você precisa tentar fazer com que esse amor seja bonito, sabe? Com que seja bom ser amado por você, com que seja bom ser amada por você, né? Então, quando a gente começa a estabelecer que o sentimento de possessividade, de ciúme, vem de uma presunção de direitos que supostamente você tem ao outro, de prerrogativas que você, de repente, se dá em relação ao outro, a gente começa a questionar. Tá, mas o que eu posso e o que eu não posso? O Marcos Laceda, ele faz uma frase que me toca bastante. Ele fala que quando você entra num relacionamento, amoroso ou não, tá? Você não tá comprando um carro, você não tá comprando um celular. E é muito importante a gente pensar isso, porque muitas vezes, mesmo sem querer, a gente se apega mais ao símbolo do que o outro significa, do que aquela pessoa que tá com a gente, em qualquer vínculo. É como se a gente, sem querer, fosse transformando o outro num produto, né? O outro tem que assumir os meus ideais, os meus ideais de filho, os meus ideais de esposa, os meus ideais de marido, os meus ideais de amigo, né? Existe relacionamento, inclusive, entre amigos também, né? E muitas pessoas também, mesmo sem querer, na sua ânsia de receber cuidado, carinho e atenção, elas acabam sufocando a pessoa que gosta delas. E é onde gostar da pessoa não torna-se algo bonito, não é algo legal. Olha só que loucura, né? A gente gosta da pessoa, mas gostar dela acaba sendo algo sufocante, né? Então é muito importante a gente começar a olhar pra isso nas nossas relações. Em relação à deficiência visual, vamos lá, em relação à deficiência visual, os comemocorrem, olha, muitas vezes. Tanto quando um dos com, tanto no relacionamento amoroso, quanto no relacionamento, qualquer relacionamento. É igual a gente falar, pessoas com deficiência visual são pessoas, né? A gente não vem de Nárnia, a gente não vem de outro mundo. Mas existem pessoas com deficiência visual que promovem relacionamento abusivo entre seus pares? Mas sim, claro que sim. Seus maridos, seus filhos, o que for, claro que sim. E é muito importante quando a gente fala contra o capacitismo, a gente também falar contra essa ideia de pensar que porque eu tenho uma deficiência importante, eu tô acima do bem e do mal e eu não cometo erros sérios. Eu posso cometer erros graves. Então a responsabilidade da gente se conhecer, da gente se observar e da gente buscar melhorar cada vez mais, não está isenta porque tu tem uma deficiência ou sei lá o quê, né? Porque afinal de contas a gente tá na vida. A inclusão não é só quando a gente quer direitos, tá? É também quando a gente assume responsabilidades. Aí eu preparei aqui uma lista de nove sinais de relacionamentos ciumentos e possessivos. Só que eu vou falar com a pessoa que sente ciúmes, porque eu acho que todos nós em algum momento já sentimos ciúmes. Sério. Vamos lá. O primeiro sinal que a gente observa é interrogatório. Eu tenho uma necessidade muito grande de fazer perguntas pra pessoa, sabe? Eu quero muito saber tudo sobre você, né? E é claro que quando a gente tá num período de encantamento, a gente quer saber tudo, a gente quer conhecer tudo, né? Interrogatório é o ponto também de interesse, de você demonstrar que você se importa com a pessoa. Oi, como é que foi seu dia? Como é que você tá? Correu tudo bem? Você quer uma coisa pra comer? Você quer uma coisa pra viver? Então, e aí, como é que foi? O que que deu certo, né? Isso é totalmente diferente do interrogatório. O interrogatório é quando você começa a fazer perguntas. Com quem que você falou? Que horas que você foi? A que horas que você voltou? Quem que tava lá? Que roupa você usou? Como que você tava? Como que fulano tava? O que que falando de palavra? Quem olhou pra você? E isso não é só marido e mulher e esposa. Perdão, namorado e namorada não, tá? Tem pais, tem mães que vivem desse jeito. Com os filhos, irmãos. Então, o interrogatório é quando eu quero saber tudo sobre a pessoa. O tempo todo. Até aquela pessoa que, de repente, manda mensagem. E manda até mensagem demais. Porque é como se eu não aceitasse que o outro tivesse um espaço que eu não ocupasse. Desconfiança. Eu desconfio de tudo. Eu vou desconfiar de tudo que você fizer. Então, se você fala assim, ah, eu vou no restaurante. E, de repente, você volta um pouco mais cedo. Eu falo assim, mas como assim? Você já voltou do restaurante? Onde é que você tava de verdade? Não, eu tava no restaurante. Mas você voltou muito cedo. E assim, ah, mas eu não posso perguntar? Gente, você pode, mas a gente tem que ter uma certa sensibilidade de ver o que a gente tá fazendo, né? Tem mil formas de a gente fazer a mesma coisa. Então, assim, o voto de confiança é confiar no outro. E quando você achar que algo tá estranho, você vai... Mas se você começa a perceber que tudo é estranho, com todo mundo, não sei. Talvez seja bacana você refletir sobre o que que tá acontecendo, né? Porque quando todo mundo tá errado, não é só a gente que tá certo. Muito normalmente, a gente também tá errado, tá? Três. Querer fazer parte de tudo. Foi algo que eu falei um pouquinho na vez passada, mas agora eu quero aprofundar mais, né? Então, existem partes da vida do outro que não nos dizem respeito. Ah, mas não nos dizem respeito. Ah, mas você quer dizer, mas a gente tem que tá por dentro, a gente tem que saber o que tá acontecendo. Mas o outro vai sempre, vai ter espaços que a gente não entra. Ah, por quê? Porque ele precisa da individualidade dele. Eu preciso haver um, ter um lugar em que eu não esteja como for certo. Seja você quem for, né? É aquela história, né? Que ninguém, se você existe pra outro, né? Perdão. A música, a literatura, as novelas, eles dão muito essa ideia de que se você ama alguém, você vai querer essa pessoa o tempo todo. E essa pessoa vai te querer o tempo todo. Tipo, o tempo todo mesmo. E é insustentável. Isso não funciona assim. Quer um exemplo muito simples? Imagina que você tem um amigo muito próximo e você tem, sei lá, um filho que tu ama demais. Você não precisa, e muitas vezes até nem deve, contar tudo o que você falou com o teu amigo, com a tua amiga, pro teu filho, pro teu namorado, pra quem for. Por quê? Porque é um assunto de vocês dois. Então, assim, tem coisas que a gente só fala com umas pessoas, tem coisas que a gente só fala com outras. Isso não quer dizer que a gente goste menos de quem quer que seja. Quer dizer que a nossa individualidade, ela tem camadas. É assim mesmo que a gente vai... São os espaços. A gente vai exercer na vida vários papéis. Tem o papel da filha, tem o papel da mãe, tem o papel do pai, tem o papel do profissional, tem o papel da mulher, do marido, né? Então, assim, são papéis. Eu preciso ter outros papéis. Eu não posso viver somente pra ser a mãe de alguém. Eu não posso viver somente pra ser a filha de alguém. A vida tem uma ânsia em si mesma, né? Então, por exemplo, ah, eu tô namorando uma pessoa, aí a minha vida parou, eu não vou mais poder trabalhar, não vou poder mais frequentar a casa de ninguém, porque eu tenho que viver pra esse relacionamento. Uma hora, isso vai ficar caro. Sabe? No começo, quando a gente tá se conhecendo, é normal ficar só um com o outro, outro com um. Mas depois a vida começa a voltar ao normal. E é natural que assim seja, né? Saber suportar a ausência do outro também é uma prova de amor. Eu aceitar que em alguns momentos eu não sou o centro da vida de quem eu amo. E tudo bem. Porque o bacana é que em alguns momentos ele não seja o centro da minha vida. O que não significa que vai deixar de ser prioridade. Olha que loucura. Então, assim, quando a gente ama alguém, quando a gente tem compromisso, essa pessoa sempre vai ser prioridade. Mas há momentos em que essa pessoa não é o centro da nossa vida. E tudo bem. É saudável que assim seja. Ah, mas fulano não está me ligando todos os dias. Eu mando uma mensagem pra ele e ele leva quatro horas pra me ler. Tá, mas às vezes ele precisa realmente passar essas quatro horas. Então a gente vai aprendendo o fato de que amar é suportar a ausência um do outro. Também. Não é que você vai afastar a pessoa, mas você aceita que essa pessoa vai ter momentos que não são seus. E tudo bem. Acreditar que amar é possuir, né? Que a gente já comentou. Eu penso que amar é eu ter direitos e prerrogativas sobre o outro. E não é assim. Tudo bem você querer possuir esse papel. Fulano é minha mãe, minha mãe é minha mãe. Minha mãe é entre os meus irmãos. O Beltrano é meu filho. Então se ele é meu filho, ele não é filho de outras pessoas. Ele é só meu filho. Agora, se a gente começar a pensar que a pessoa nos pertence, começa a complicar. Ah, porque você é meu filho. E daí você não deixa a pessoa crescer. Você prende o seu filho pra sempre na terra do nunca. Você fica lá impondo que ele seja a mesma pessoa que foi dez anos atrás. Porque na verdade você não suporta o fato de que seu filho, tua filha vai crescer e vai fazer escolhas diferentes das tuas. Ou vai te questionar, né? Você tem um amigo, mas o teu amigo não pode ter outros amigos. Ele tem que ser só seu. E aí dele se não for seu. Ah, eu tenho um amigo. Só que daí eu fico com raiva quando ele fala assim. Agora peraí que eu tenho que dar atenção pro namorado. Quê? Por que não? Né? Então assim, quando você entende que o outro não é uma posse sua. É uma pessoa que vai exercer papéis onde você não vai estar. Você vai ter mais tempo e mais espaço afetivo pra investir na qualidade do tempo que vocês estão juntos. Então às vezes a gente fica tão revoltado porque a pessoa não está dando pra gente a atenção que a gente queria, que a gente precisa. Que na hora que a gente tem a oportunidade de estar com a pessoa, a gente tá brigando com a pessoa por uma coisa que já passou e não tá aproveitando o presente. Por causa desse sentimento de possessividade. E amar não é possuir, né? Ronaldo Basta tem uma frase que eu amo muito que fala que o medo de amar é ter que recusar o poder. Você até pode fazer, mas você não faz. Porque você ama. Então se você ama, você considera. Você respeita. Quando a gente não consegue mais respeitar o outro é porque o amor, na melhor das hipóteses, está adoecido. E respeitar não é só você não xingar, não fazer isso, não fazer aquilo. É você entender que o outro tem uma individualidade. O outro já existia antes de você. E é claro que se um dia você for embora, o ideal seja que ele continue existindo também. E pra que aconteça essa existência, a gente precisa entender que é necessário cultivar a individualidade. Não individualismo, né? A gente confunde muito individualismo com individualidade. Jogar as marcas dos relacionamentos anteriores e dos relacionamentos atuais. Gente, a gente sabe que a gente sofre muito na vida. Amizade, com tudo. A vida é uma vida de sofrimento. Muda por que a gente sofre e quando a gente sofre. Mas sofrer todo mundo sofre. E aí o que acontece? Eu pego os problemas que eu tive em outras esferas, com outras pessoas, com outras histórias. E transfiro pro meu relacionamento atual. E aí quando eu faço isso, eu começo sem querer a replicar os padrões do relacionamento atual. Aumentando as chances de tudo acontecer de novo. Ah, mas pra mim é difícil porque eu já fui traído, porque eu já fui traída, eu já tive um filho que não sei o que lá. Minha mãe morreu, meu pai não sei o que lá. Tá. Eu respeito a tua dor, de verdade. E tanto eu respeito que eu vou te dizer. Não é assim que ela vai passar. No aspecto, por exemplo, afetivo. Nossa, eu fui traído. Tá. Você foi traído? Então vamos resolver isso. Vamos resolver esse sentimento de traição, de abandono. Vamos entender o que aconteceu. Vamos organizar, vamos visualizar o que foi isso. Mas se você começar a transferir os seus problemas antigos pro relacionamento novo, você só vai se colocar na posição de fazer exatamente aquilo que você não quer. Viver uma história bem parecida com a anterior. Cada relacionamento é único. Não somente a pessoa muda, mas você também mudou. A gente vai mudando ao longo do tempo, vai amadurecendo, vai adquirindo novas ideias, né? Mais tolerância, mais conhecimento. Vamos dizer assim, se espera. Então, se eu pego o relacionamento e fico justificando. Não, eu faço isso com você porque, na verdade, 15 anos atrás, sei lá, minha mãe fez isso comigo. E não sei quem. Tá, mas eu tô aqui. É justo, né? Às vezes, quando a gente quer um relacionamento, a gente quer o melhor do outro. Eu quero o melhor do meu filho, eu quero o melhor da minha esposa, eu quero o melhor do... Mas a gente não pensa em oferecer o nosso melhor. A gente pensa muito no que o outro vai nos dar, mas no que a gente vai oferecer, a gente não pensa. E isso acaba nos tirando da posição de fazer a nossa parte. Porque, no fundo, gente, é só o que a gente pode fazer. Seis. Sondar amigos e familiares para saber coisas sobre a pessoa. Meu Deus, meu amigo, você não quer passar por isso. Tua amiga arruma um namorado e o cara te acha no Instagram, no Facebook e começa a perguntar coisas sobre a pessoa. Não. Só para. Mãe, é que eu estou preocupado porque eu estou interessado. Só para. Não faz isso. Ah, mas não faz isso. Não é legal. Não é legal. Sério. Sete. Não saber discordar, né? É muito importante isso porque se eu acho que você é a minha posse, toda vez que a gente discorda é uma traição. Entendeu? Então, se eu discordo de você, não é que é... Porque quando a gente tem dois cérebros, é normal que uma hora o meu cérebro vá para um lado e o seu cérebro vá para o outro. A discordância é parte da independência. É parte de você ser adulto, de você ter suas próprias experiências. Mas, saber discordar também é prova de amor. Né? Discordar das ideias, mas respeitar o outro. Permitir que o outro pense diferente de você. Você não vai achar ninguém, nem filho, nem sei lá quem, colega de trabalho, amigo. Perdão. Ninguém que seja como você, que pense exatamente como você em tudo. A gente precisa suportar o fato de que o outro não vai fechar 100% com a gente 100% do tempo. E quando eu começo a querer impor que você pense como eu em tudo, na verdade eu estou te tratando como uma possima posse. Porque eu não estou te permitindo expressar quem você é, o que você pensa. Oito. Procurar isolar a pessoa que você ama. Pois é. Eu, vamos supor, eu gosto muito do meu filho, meu filho é maravilhoso, eu amo ele. E eu falo assim, olha, nenhum dos meus amigos dele presta. Ah, mas todo mundo. É, todo mundo. Não presta. A menina também que ele está gostando não presta também não. Tá? E aí todo mundo que está com ele não presta. Todo mundo que chega perto dele não presta. O que que é ele? Será que ele está por trás? Será que ele está cercado de tantas pessoas difíceis? Ou a minha lente está um pouquinho suja? Né? E aí a gente começa a querer isolar a pessoa que a gente gosta das outras pessoas. Não, você não vai conversar com fulano, você não vai conversar com deltrano, você não vai entrar em algum lugar, você não vai falar com esse plano. Ah, mas a gente tem o dever de orientar. A gente tem o dever, a gente pode expressar a nossa opinião. Então, olha, né? E claro que quando a gente tem, por exemplo, o relacionamento de filho, existem outras questões aí. Se a pessoa é menor de idade, né? Se a situação que está oferece risco pra ele. Mas isso posto, quando a gente pensa também em relacionamentos igualitários, né? Aí a gente vai, horizontais, aí a gente vai ter sim essa hipótese de que eu vou acabar isolando a pessoa de todo mundo. Não, você não deve ficar com fulano, você não deve ficar com o beltrano, eu acho o beltrano chato. Agora, veja bem, é muito normal que em um relacionamento muito próximo, mesmo que seja amizade, um e outro tenham amigos que os outros não têm. É possível. E tudo bem. Você não é obrigado a gostar de todos os amigos do seu filho, do seu marido, você vai de quem? Mas você tem a deva de respeitar. E aí a gente vai começando a se conhecer. Será que o bichinho do seu não tá me mordendo? Por que que eu não gosto, sei lá, da Paula? Por que que eu não gosto da Rita? Por que que eu não gosto... E aí a gente vai começando a perceber. Será que a insegurança é minha também? Nove e último. Gente, é muito chato. Ameaçar, terminar, se as coisas não saírem, não saem como você quer. Então eu quero muito que você faça uma coisa que eu não... Que você não quer fazer. E daí você vai dizer, ah, então acho que a gente não combina mais. Tchau. Isso com tudo, tá? Com amizade, com todos os vínculos. Essas dicas olhem pra todos os vínculos. Gente, é uma chatice. Porque aí você vai entrando num quadro de insegurança, entrando no quadro de ansiedade... E pra escapar da insegurança, da ansiedade... Muitas vezes as pessoas simplesmente se afastam. Porque estar com você não é uma coisa boa. Quando você não consegue o que quer, você ameaça terminar. Ou você ameaça, sei lá, me deserdar. Ou você ameaça não falar mais comigo, sabe? E assim, é muito complicado. Porque na verdade, mesmo que a gente não queira, na prática a gente tá coagindo o outro. Eu tô te coagindo a pensar o que eu quero. A ser como eu desejo. E estou te impedindo de ser você mesmo. Então a gente fala que a gente não pode, nem deve, aceitar tudo. Mas quando eu, pra não aceitar tudo, começo a não aceitar nada, tem alguma coisa errada. Então o equilíbrio, ele fica bem em todas as ocasiões. Tá bom? Pergunta pra você deixar pra gente nos comentários ou no curso da terapia. Até que ponto o ciúme é fofinho? Você acha ciúme fofinho? Até que ponto o ciúme é fofinho? De quem quer que seja.